Eu ouvi bem o que tu disse, não? Malvina, quem sabe... Cala a boca, jumenta! Eu lhe encontro na praia beijando homem casado e tu se recusa a vir pra casa, é? Já cresci, painho. Sou não criança de colo que faz tudo isso de pai e mãe quer. E a gente precisa conversar sobre o que tá acontecendo entre eu e Roma. Tá acontecendo de nada. O cabra é casado e tu é minha, minha filha. Nada, tá acontecendo de nada, nada! Você te explicou, pai, a mulher dele é doida! E eu com isso, filha? Ele só tá casado num papel, ele merece uma segunda chance. E tu é a segunda chance desse safado, é? Paiinho, paiinho, se tu quer ver minha felicidade, paiinho, tu tem que dar um jeito de eu ficar mais bom, mano. Felicidade, felicidade, eu tô preocupado não com essa bestagem que tu chama de felicidade. Tô preocupado com o meu nome que tu, Malvina, carrega nas costas. Filha minha, não tem trato com homem casado. Mas tu, Malvina, que é filha única. Tu vem pra casa, é agora! Foi muito ruim, mas ainda tem remédio. Venha! Não, não, paiinho! Vamos resolver esse assunto aqui agora! Nós todos! Quando bem por bem, tu vem por mal. Tu vem! Não, não, não! Vem, Arrata! Cala a boca, cometa! Não, não, não! Me larga! E tu? Me larga! Tu me espere no hotel! Miserável que de uma égua que resolva essa questão é hoje! Vem, Arrata! Venha! Vamos, Arrata! Vem! Vem, Arrata! Deiximindu, tá feia! Vem! Verbo! Vamos, tá cober! Fale! Vem! Vem! No meu material tem, eu tô de despações! Mas nem tem dião! Vem! Vem! Não, não! Ai! Não, não, não! Não, não! Você está me atuando! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Ahino da! Ahino da! Ahino da! Não! Não! Estão entendendo? Levanta! Agora tu vai aprender a respeitar essa vida! Vai aprender! Entre nessa casa! Agora! Agora me diga, Malvina, que bestagem é essa de querer homem casado, hein? Pai, há de haver uma solução! Eu amo o Romo! Não me fale dessa bestagem de amor! Não dá mais pra um homem casado que não pode casar de novo! Escuta, Malvina! Um homem casado não pode casar nem no cartório nem na igreja que eles não aceitam! Ei, mulher de homem casado pra mim é a massa! É concubino! Não! Não! Filha minha vai casar e carregar nome de marido! Pai! E Romulo, pai! E com ele eu falo agora, minha filha! Mas já lhe adianta! Perto de Lua, aquele miserável não chega nunca mais! O senhor vai matar Romulo? O senhor vai matar Romulo! Maria Alva! Cuide de sua filha! Se ela sair de casa, tu entra no Rebeca também! Pai, eu lhe imploro! Mate ele não, pai! Mate o Romulo! Não, pai! Não, pai! Não! Não! Se tu pedir por ele, me dá mais raiva ainda! Não! Vá! 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 Obrigado.